Oi pessoal, bom com vocês e a gente vai usar o canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir, mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né, o que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos e no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá pessoal, meu nome é Flávia, sou do interior de São Paulo, cidade que se chama Sertãozinho, atualmente eu moro em Seattle, no estado de Washington. Eu fui au pair pela au pair care há quase 10 anos atrás e eu me inspirei em outras meninas pra também dividir a minha história com vocês, porque eu acredito que a minha história foi positiva e eu pensei que talvez possa inspirar alguém. Eu resolvi ser au pair com 25 anos, eu também tive a crise dos 25 anos, eu tinha acabado de perder meu emprego na época e eu voltei a morar na casa dos meus pais depois de mais de 5 anos morando longe, eu estava totalmente perdida, tentando imaginar o que eu ia fazer da minha vida, quando um amigo meu me falou sobre o intercâmbio, me falou sobre o programa e disse que talvez seria algo que fosse me ajudar, talvez como se fosse um ano sabático que eu poderia experimentar e voltar renovada pra voltar a trabalhar de novo no Brasil. Como eu sempre quis viajar, mas eu sempre fui muito medrosa, eu sempre vivi muito dentro da minha bolha, nunca saí do país, eu tinha muito medo de muita coisa, então pra mim isso era uma oportunidade que eu poderia viajar, eu poderia conhecer lugares novos e talvez iria ajudar na minha vida pessoal, a me mostrar um pouco mais que o meu mundo não era só a minha cidade, que o mundo era enorme. Quando eu comecei a pesquisar sobre o AuPair foi mais ou menos no começo de 2010, e na época não tinha muita coisa, não tinha grupão do Facebook, pelo menos eu não tinha conhecimento, não tinha muitos vídeos sobre isso, então a gente pesquisava, era mais blog, então eu resolvi e aí eu fui na agência da AuPairCare, que na minha cidade era STB, eu adorei, queria porque queria ir, então o meu processo foi muito tranquilo, eu já sabia inglês, eu estudei inglês desde pequenininha, então eu precisava correr atrás das minhas horas de experiência. Eu fui fazer voluntariado como assistente de professor em uma creche da minha cidade, quando eu peguei o número suficiente de horas, fui na STB e mandei meus documentos para a AuPairCare. Isso foi em abril, mais ou menos em junho, eles me mandaram um e-mail para eu fazer o meu perfil, preencher meu perfil online, e eu fiquei online para as famílias em agosto. Depois de uns dois dias, uma família entrou no meu perfil, que foi a que eu fechei. Não só essa família, eu também tive duas famílias, que também entraram no meu perfil, mas não deu muito certo. Essa primeira família, eu adorei desde o começo, eles eram muito bonzinhos, eles tinham muita paciência comigo, conversando, eles respondiam todas as minhas perguntas, eles perguntavam bastante também sobre mim. E dois meninos, um de 12, um de 15, que também me atraiu, porque eu só teria que dirigir os meninos, fazer alguma comida, lavar roupa, dobrar e pronto. Eles deixaram muito bem claro que eu não teria que cuidar de nada que não fosse ligado aos meninos. Além disso, a AuPair deles, que estava atualmente lá, foi a segunda vez que ela foi para essa família, e esse era o quarto ano que ela estava com eles. Então, ela foi, ficou por dois anos, e depois de um tempo, ela voltou de novo e ficou dois anos. Isso, para mim, foi um sinal bom, porque se ela não tivesse gostado deles, ela não teria voltado. Além de tudo, eu seria a décima primeira AuPair deles. O meu sexto sentido falou mais alto, a gente fechou depois de um mês conversando, e depois que a gente fechou, depois de dois meses, eu fui. Quando eu cheguei em Seattle, depois do treinamento em Nova York, Os pais foram me buscar no aeroporto, e a AuPair deles, atual, estava lá, e também uma menina que, na época, eu estava conversando também. Então, foi muito bom ter elas lá, quando eu cheguei, porque você se vê sozinha, numa casa desconhecida. Então, ter alguém que está lá para te ajudar, para te mostrar e ajudar na adaptação, foi muito bom para mim. Então, a gente conversou um pouco, depois fui para a cama. No outro dia, eu conheci os meninos, e a gente já começou o treinamento. Ela me mostrou a escola, e leva os meninos na escola. Começou a me mostrar os lugares, e vai no shopping, vai no Starbucks, vai, sabe, vai nos lugares. Eu estava adorando na época. Foi muito, muito bom para mim esse primeiro mês. Depois de um mês, ela foi embora, veio embora para o Brasil, e eu fiquei com eles. E tudo foi muito bom, muito perfeito. Os pais, muito atenciosos, sempre perguntando, sabe, dando atenção, tendo certeza que eu não estava sofrendo e tudo mais. Quando foi mais ou menos em fevereiro, março, eu estava tomando café da manhã, depois de deixar os meninos na escola. De repente, eu ouço o portão da garagem abrir e fechar, e a porta abrir, e esse menino mais velho entrar em casa. Eu gelei, porque eu tinha deixado ele na escola, eu tinha certeza disso. O que esse menino estava fazendo em casa? E aí, ele deu uma risadinha, passou, e o pai entrou. E o pai viu que eu estava visivelmente branca, porque eu tomei um susto daqueles. Só que o pai estava com uma cara de enterro. Então, ele sentou na mesa comigo, e começou a explicar. O menino foi pego com maconha, que na época não era legalizado, na escola. E foi expulso. Eu fiquei boba. Naquele dia, quando a mãe chegou, eles me colocaram num quartinho, e eles me contaram de tudo. Que ele tem depressão, que a Alper tinha um carro antigamente, e ele acabou pegando e batendo o carro. Que ele teve problemas anteriormente, que ele ainda tem alguns problemas e tal. E agora, com ele em casa, eu não poderia mais sair de casa até um dos pais chegar. Então, como eu estava trabalhando cinco horas por dia, agora eu ia trabalhar às nove horas, mas não ia ter que fazer nada, não ia ter que brincar, não ia ter que levar em nenhum lugar, a não ser psicólogo que ele ia, terapia, essas coisas. Mas, meio que mudou a minha rotina. Eu já estava adorando a minha rotina de não ter que fazer nada durante o dia. E agora, eu tinha que ficar mais ou menos de olho, porque eles acharam que ele poderia fazer alguma coisa. Quando foi começo das aulas, ele voltou para as aulas, mas aí, dessa vez, ele já estava com 16 anos, que ele começou a dirigir, mas ele precisava de alguém do lado. Então, ele dirigia para a escola, eu pegava o carro, ia para casa, voltar a buscar, ele dirigia. Então, a gente ficou nessa rotina até eu completar o meu primeiro ano com eles. E como eles não precisavam de alguém mais, isso já foi claro. Quando a gente conversou pela primeira vez, eles deixaram isso claro, que não iam precisar de alguém por mais de um ano. Então, eu renovei com uma outra família. Entrei online de novo, fechei com uma família em Los Angeles. O que me atraiu na família de Los Angeles foi que era uma menina só, também que eu tinha que dirigir, que era independente, que não precisava cozinhar, lavava roupa, sabe? Mas não tinha que fazer muita coisa. Com o porém, os pais eram separados. Eles estavam em processo de divórcio, e eu tinha que levar a menina. A cada dois dias, ela ficava em uma casa. E aí, fim de semana, eles revezavam. Mas que eu não ia precisar trabalhar no fim de semana. E aí, morar em Los Angeles, para quem ficou em Seattle, que chovia o dia inteiro, Los Angeles parecia muito legal. E, realmente, eu adorei Los Angeles. Amei. Assim, é super mágico. Só que o problema dessa segunda família foi que, assim que eu cheguei lá, a menina super simpática, o pai super simpático, a mãe super simpática. Mas quem estava lá para me treinar foi a au pair anterior, que ficou três meses com eles, pediu rematch, e não conseguiu uma família. E aí, ela estava voltando para o Brasil depois de três meses. Chegou. Quando eu cheguei, foi completamente diferente a minha experiência da minha primeira família. Porque aí, dessa vez, essa au pair só meteu o pau na família. Ela não me disse uma coisa que fosse positiva na família. Então, o que aconteceu? Dentro de mim, eu criei uma defesa tão grande, porque aí eu já imaginei, não vai dar certo. E foi assim, não estou brincando. Foram duas semanas dessa menina só metendo o pau na família. Então, você imagina, meu psicológico não estava dos melhores. E aí, quando ela foi embora, eu já estava assim, não, não vai dar certo, eu vou pedir rematch. Então, eu não tive o esforço. Mas também, além disso, tiveram outros problemas. A menina de 11 anos, ela estava realmente revoltada com toda essa situação e chegou a me bater. Ela gritava, ela desrespeitava. Você via que ela estava bem afetada com esse divórcio. O pai era super legal. Uma casa linda, eu adorava, perto de Hollywood. E eu tinha as meninas que também moravam perto, eu tinha um carro só pra mim. Eu adorava. Só que quando eu ia pra casa da mãe, o negócio era diferente. A menina ficava chata, ficava mandona, porque a mãe também desrespeitava, a mãe também me maltratava. Eu tinha um quarto na casa do pai, com o meu banheiro. Na casa da mãe, eu tinha só um colchão. Na casa do pai, ele me dava dinheiro pra eu comprar o que eu quisesse, sabe? Fazia a lista, me dava o cartão, eu ia e tal. Na casa da mãe, eu não podia comer nada. Eu estava proibida de entrar na cozinha, como ela disse. Enquanto ela estava na cozinha, eu não poderia sair do meu colchão. Porque ela falava que ela fazia um ritual durante as refeições dela, que ela não poderia ser interrompida. Então, eu me senti muito mal lá na casa da mãe. E tinha mesmo uma energia ruim. Não só isso, a mãe também fazia eu limpar a casa dela inteira, lavar a roupa dela, passear com o cachorro. E quando eu tentei conversar com a mãe, ela disse que eu não tinha nada pra fazer na casa do pai mesmo. Então, por que eu não tinha que fazer isso? Eu achava um absurdo? Eu achava. Mas eu não queria entrar em conflitos na época, porque eu não queria entrar em rematch. Quando eu conversei com a minha LCC, que eu já estava meio que assim, depois de dois meses, eu já estava meio que engasgada, a minha LCC, eu descobri que ela estava do lado da mãe. Porque a mãe botava medo nela que ia fazer alguma coisa e tal, nananã. Então, a LCC defendia ela assim, com unhas e dentes. Não, mas você não faz nada na casa do pai. Sabe essas coisas absurdas? Que não era pra LCC ajudar, mas ajudava. Então, depois de três meses, quando eu realmente não conseguia mais, eu estava, sabe, eu já estava esgotada, a mãe fazia uma pressão horrorosa, a menina já estava pirando porque o pai arrumou uma namorada, revoltou de uma vez, eu não aguentava mais. Me maltratava, gritava, falava palavrão, sabe? A gente não tinha nada em comum. Então, eu pedi rematch. Quando eu pedi rematch, tudo mudou. A menina ficou um anjo de pessoa, sabe, me tratou muito bem, foi muito simpática, muito bonitinha. Só que na época, eu não tinha muita, muita vontade de ficar por lá. Fiquei online, e aí eu encontrei uma família que precisava de uma au pair para o tanto de meses que eu tinha para ficar lá, que eram mais ou menos oito meses. Achei uma família em Maryland e nessa família eram três meninos, um menino de cinco e gêmeos de três. E dessa vez foi realmente a primeira vez que o bicho pegou do meu lado. Nessa família que eu tive a minha rotina de trabalhar nove horas diárias ali, brincando, dando comida, entretenimento, sem parar, sem parar, fazer trabalhinho, ir no parque, ir lá fora e fazer isso, fazer aquilo, historinha. E aí os gêmeos, eu tive que tirar as fraldas dos gêmeos porque iam para a escola no verão. Então, assim, foi aquela paulada. E eu realmente gostei dessa experiência. Eu sei que vai parecer que não, mas eu realmente... E foi tão gostoso porque eles eram tão ativos, eles me deixaram totalmente desgastada no final do dia. mas eles eram as coisas mais engraçadinhas do mundo. Então, assim, eu me apaixonei totalmente por eles. Não só isso, eu tinha uma relação muito boa com a mãe também. O pai era meio fechadão, não conversava, falava oi, tchau e pronto. A mãe não, a mãe conversava, a gente tinha uma relação muito boa. Tive alguns conflitos? Tive sim. Eu namorava na época, então eu pedia para ela me deixar sem curfew, ela não me tirou do curfew, eu tinha curfew durante a semana. Eu trabalhava um fim de semana sim, um fim de semana não. Teve semanas que eu trabalhei de 50 a 60 horas, a gente teve um pouquinho de conflito aí porque ela não queria me pagar extra e aí ela me deu uns dias, mas assim, daí ficou meio estranho. Mas nada de a gente brigar, da gente discutir, de ficar aquela coisa mal assim. Mesmo porque eu gostava muito dela, eu gostava muito dos pais dela, sabe? Eu me dava muito bem com o pai dela e as crianças, eu amava as crianças, eu chorei muito quando eu falei tchau, sabe? Eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu tratei essas crianças como se fossem meus filhos. Tudo bem que eles me deixavam louca. Fui embora assim, super bem com eles. Quando eu voltei para o Brasil, eu não consegui me adaptar de volta no Brasil. Então, eu comecei a ir atrás de conseguir um visto de estudante. Então, assim, eu trabalhei que nem uma camela durante 7, 8 meses. Eu dei aula de inglês de segunda a sábado, de manhã até a noite. E aí, eu juntei dinheiro suficiente para pegar o meu visto e para pagar mensalidade. Além disso, eu também tinha juntado um dinheiro como au pair e tinha juntado também um dinheiro antes, quando eu trabalhava. Peguei minhas coisas, consegui meu visto e voltei para cá. Voltei para Seattle e eu voltei a morar com a família que eu era au pair. Eles tinham um quarto, eu falei para eles que eu estava voltando, eles me ofereceram um quarto. E com eles, eu fiquei por dois anos e meio quando eu me formei e aqui nos Estados Unidos, quando você se forma, você consegue uma permissão de trabalho por um ano. Depois que eu me formei, eu conheci uma pessoa, meu namorado na época, e aí, quando eu me formei, consegui um emprego em uma empresa, saí da casa deles, porque eu queria morar mais perto da empresa. E essa mesma empresa que eu estou até hoje, já fazem cinco anos que eu estou com eles, e eles assim, eles me adoram e eu adoro eles, e eu me dou super bem, eu adoro o que eu faço, eu trabalho com tecnologia, e eu adoro, eu amo o que eu faço e eu amo estar aqui também. Hoje em dia, eu sou casada, a mesma pessoa que eu estava namorando, quando eu formei, a gente casou, ele me pediu em casamento um mês ou dois, quando meu permissão de trabalho estava para vencer, e eu casei com ele. E eu estou aqui, eu tenho um green card, eu não queria muito, contar muito da minha vida pós-au-pair, eu queria dar um pouco mais de atenção à minha vida como au-pair, porque eu tenho certeza que tudo que aconteceu na minha vida, nesses dez anos, foi porque eu vim para cá e foi porque eu vim para cá como au-pair. O programa de au-pair, ele me deu muito, sabe, muita confiança, ele mudou a minha vida. Como eu disse no começo, eu era uma pessoa muito medrosa, eu não abria a boca para nada, eu não tinha confiança em mim mesma, eu não tinha nem um pouco de, sabe, de vida dentro de mim. E esse programa me fez, assim, mudar, sabe, mudou a minha vida completamente. Eu me tornei uma pessoa que eu ia viajar sozinha, eu conheci lugares, eu fui sozinha, eu não estava nem aí, eu fazia amigos, eu ficava em hostel, eu planejava tudo sozinha, sabe, eu me tornei muito mais independente do que eu era. O principal motivo que eu queria dividir com vocês a minha história foi porque mudou muito minha vida. Parece até que eu estou fazendo comercial, mas eu não estou, eu não tenho nenhum tipo de filial com au-pair care, mas mudou a minha vida. Então, se você tem vontade de vir, vem, procura saber como que é o programa, mas também não se baseia na experiência de uma outra pessoa, sabe, cada pessoa, cada menina, cada menino, cada família, a química que você vai ter com uma família nunca vai ser igual da química que essa família teve com outras pessoas, sabe. Vem, experimenta, tenta, sabe, porque você nunca vai saber, você sempre vai ficar imaginando o que poderia ser, é uma bagagem muito grande que você adquire. Então, quem precisar, sabe, conversar, qualquer coisa, eu vou deixar o meu Instagram com a Pri, perguntas que vocês tiverem, qualquer curiosidade que eu não disse aqui, que ficou meio mal contado, me manda uma mensagem, eu sou bem ativa no Instagram, eu não posto muito, mas eu sou ativa, se quiser, me manda uma mensagem por lá. E eu também queria agradecer a Priscila pela oportunidade, muito obrigada por abrir as portas, eu gosto muito de mostrar, por mais que o au pair seja perrengue atrás de perrengue, também pode ser positivo. Então, muito obrigada e até mais. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje, não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela com o assunto Quero Participar do Story Time que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz pra vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho